E aí galera, beleza? Então, estamos chegando aqui na currutela Ô caramba Pera aí Pronto Chegando na currutelinha aqui ao norte da ilha Aqui próximo da onde o Marcelo mora Um amigo nosso que é brasileiro Que é instrutor de salto Olha aí ó Olha o que que tem aí Aqui é a currutelinha mesmo Bem coisa de interior Plantação de banana Lembrei até de Trindade Apareceu muito Aqui parece que é uma escola Tem uma polícia na frente Eu vou baixar a câmera aqui Pra não ter problema Aqui eles são Passamos ali pela E a gente está Chegando aqui na área de Salto Como é que é o nome da cidade aqui? Aqui vamos saber aqui Estamos indo pra Moculeia Moculeia Nossa senhora Mas o interior é assim Mas o interior é o que? Agora sim está parecendo o Goiás As escolas aí As casas aí As escolas aqui Como é que é? Como é que é? Na cidade O Goiá Lua W-A-I-Lua Não W-A-I-A Lua O Goiá Lua Banco de interiorzão É aqui que eu Por aqui que o Marcelo está morando Mudou de vida Radicalmente aí Pra viver num lugar desse Dizendo aí que não tem coisa melhor Ó a caminhonetona Faz o que gosta Mora num lugar tranquilo O Brasil de mamão Tá com o mamãozinho No princípio Na portinha Na roca mesmo Não é São de nada Não tem pra regadinha O povo aqui Peram e saem pra trabalhar É pra casa É receber pra morar O povo aqui Saiu pra roça Pra colher o tanto De plantação aí Tamo aqui na beira De uma serra aqui Na Serra? Uma serra ali Do lado esquerdo ali Entendeu? E aqui ó Bem Aqui numa área Que chama North Shore Uma área na ilha Que chama North Shore North Shore É uma área Onde existe também Aquelas Aquelas ondas gigantes As Maverick Né? Não sei se vai ter onda aí Mas também Mas Se tiver também Não vai dar nem pra pegar direito Porque As ilhas As ondas Devem quebrar bem distante Da Da praia E aí Não vai ter como filmar Assim As ondas grandes É Infelizmente O que o Marçal Tava falando Lá na área de salto Onde a gente vai saltar De paraquedas Eles 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 não deixam a gente Usar a nossa câmera Para fazer as gravações Porque eles Têm as câmeras deles E vendem as imagens Vendem os vídeos As fotos Que são tiradas Durante o salto Então Para eles não tomarem prejuízo Eles não deixam Você usar a câmera Particular Entendeu? A câmera própria Né? Então A gente vai ver Eu falei com o Marcelo E ele falou que Para eu passar o Memory card Para ele Da minha câmera Ele vai ver se coloca Na dele lá No Mocó Vai gravar E depois vai me passar O chip de volta Com as imagens Na calada Né? Porque Sabe como é que é Né? O salto Vai sair 169 dólares Para cada um Entendeu? O salto duplo Vamos lançar Vamos Espencar de 15 mil Pés de altitude Dizendo o Marcelo Que é mais ou menos Um minuto Mais ou menos De queda livre Até o acionamento Do paraquedas E aí é só alegria Né? Vamos ver Nunca saltei de paraquedas É a primeira vez Acredito que é do Sérgio também Na hora que a gente A primeira foi quando o Sérgio caiu Aqui na América Caiu de paraquedas Paraquedas Então assim Vamos ver se na hora Que o Sérgio botar os pezinhos No chão novamente As calças dele não vai estar borradas Esse é o Sprint Caminhonetona show, hein? Tundra, zona levantada Nossa, nossa Ai, olha A morada do mundo Nossa, cuidado Porque tem travessia de cavalo É, aqui é uma área Para quem quer andar a cavalo Olha Olha Olha, irmão Você gosta de cavalo? Aqui você anda, ó É, tem os cavalinhos ali Pastão, pão aí Não, tem que ser cavalo Para Deus Mangar larga aí E para onde você vai Tem esses coqueiros, né? Essas palmeiras Muito bonito Para cá Essa área de sal Também é longe Olha aí Pessoal As casinhas arrumadinhas Zé O ponto 6 milha Vai vir à esquerda O ponto 6 milha Então seja por aqui Já estamos chegando perto Estamos próximo Da área Aqui Aqui já é a pista do aeroporto Aqui já é a pista Aqui já é a final da pista A área Será? Será? A área de salto É aqui do lado esquerdo Então vamos lá Deixa eu dar meia volta Pacific aqui Pacific Skydive É aqui mesmo Pacific Skydive É aqui que nós vamos descer É aqui que nós vamos descer Nesse gramado aí Que nós vamos descer A pista está mais para frente ali Estamos chegando aqui Na área do Pacific Skydive Show de bola Caramba Vai no salto mais alto É a gente vai saltar Do teto mais alto Que a gente vai mais disponível Aqui já é a área de De pouso aí Ah, está lá a pista A pista está lá bem aqui Lá na frente Lá não vai dar para ver legal Porque estamos distantes A câmera não tem zoom Como vocês podem ver A biruta aí Não tem vento nenhum Acho que somos os primeiros A chegar Deixa eu ligar para o Marcelo Aqui Falar que nós estamos aqui Na porta Sete boas da manhã Nesse pirueta Nessa Vamos encerrar com ele aqui Ai, se o Titi vai pular De paraquedas Sabe, eu te pular De paraquedas Se o Titi vai virar um pássaro Pular um minuto Um passarinho sem asa É, eu acho que é de camiseta amarela De verde Ali a galera que vai saltar Vai lá Eles pegam a galera aqui Leva lá onde estão os aviões Entendeu? Estamos chegando aqui A galera que vai saltar Já está aí Provavelmente o Marcelo já deve estar Instrução para alguém Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui A gente se vê no próximo vídeo Espero poder trazer Algumas de mais Para vocês Valeu Um abraço Onde eu posso parcer o carro Ah, em direto Em direto Em direto Onde as garotas estão Ok, obrigado Aqui, ó Depois das mulheres Não A pista aí Aqui o avião só encosta aqui, ó Já tem escadinha pronta ali Para a galera Subir Ah, com certeza Ele deve estar saltando Não atendeu o telefone Já deve ter Ele deve estar fazendo A primeira viagem Bom galera Chegamos aí na área de salto Vamos acosar agora O memory card aqui Esperar o Marcelo chegar Encontrar com ele E aí Vamos ver o que vira Valeu E um abraço Até o próximo vídeo